Prof, vem comigo, vamos fazer uma revisão rápida aqui, já que você está navegando. Então, vejam lá, ó, direito à educação. Vejam que no artigo 53, em que nós temos o direito à educação, obviamente, voltado aos menores, nós temos aqui também, ó, direito dos pais ou responsáveis, ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, que tem tudo a ver com o princípio da gestão democrática e também da participação dos pais ativamente nas instituições de ensino. Ok, só que nós temos também no artigo 55 as obrigações dos pais ou responsáveis, matricular seus filhos ou cumpridos na rede regular de ensino, e nós sabemos que há uma obrigação conjunta dos pais com o Estado, que é de zelar pela frequência, acompanhar a frequência dos filhos na educação básica, não é? Agora, vejam essa questão aqui, será que você acertaria tranquilamente? De acordo com o parágrafo único do artigo 53 do ECA, direito dos pais ou responsáveis, organizar entidades de representação de estudantes sem nada a ver, zelar pelo cumprimento da grade curricular também não, participar da definição de propostas educacionais, bingo, é essa aqui. Ok? Tenho certeza que você acertaria, mas para acertar você tem que revisar os conteúdos constantemente. Então, fique ligado, fique ligado aqui no nosso Instagram, que eu vou te ajudar a revisar diversos conteúdos. E compartilhe isso aí com seus amigos.